E a UPA de Fernandópolis, que atende outras 11 cidades da região, tem agora uma usina de oxigênio à disposição para atender a alta demanda por conta dos pacientes Covid. A usina de oxigênio instalada na UPA de Fernandópolis tem capacidade de produção de 24 cilindros de oxigênio por dia, o que é praticamente a necessidade diária da unidade de pronto atendimento, que é de 25 cilindros. O equipamento, alugado a um custo de R$ 19 mil por mês, já está produzindo gás. A conquista foi possível a partir de uma parceria público-privada. A Prefeitura entendeu que precisava encontrar alternativas para o aumento na demanda de oxigênio na cidade por conta do atendimento aos pacientes Covid.